Oi pessoal, veja como é o poder da concorrência. A concorrência faz bem para o mercado, depois do fenômeno do cartão Nubank com seu aplicativo, já estou recebendo aqui outros aplicativos. Agora estou testando o aplicativo do Hipercard. Até o momento está quase lá, mas ainda não está superando o aplicativo do Nubank. Fazendo aqui a entrada dos dados, simulando aqui a entrada do cartão, vocês entendam como é o processo do primeiro acesso. Você vai digitar os 16 dígitos do seu cartão, depois você digita os 4 dígitos da senha do seu cartão, que é aquela senha que você usa para fazer a compra em lojas, supermercados, pela internet não, pela internet é outra senha. Mas é a senha que você acessa a fatura, você entra lá no site, baixa a fatura, senha tradicional. Nessa função aqui, onde eu estou clicando, o lembrar o meu cartão, é interessante porque você pode não precisar ficar digitando toda hora o número do cartão. Se de repente muita gente mexe no celular, você prefere digitar novamente, não tem problema. Está aí, abriu aqui, cartão Hipercard Nacional, Hipercard, qual que é a vantagem desse aplicativo agora, que fazia muita falta? Você saber quanto você já gastou do seu limite, o meu limite aqui, aparece o limite total, menos o quanto eu já gastei, por enquanto, e o disponível para gasto. Vamos dizer que tem uma promoção de uma TV por R$ 1.600, eu já sei aqui que eu não tenho como comprar, porque o limite está inferior. Pode ser que você limite uma fatura antecipada, pague para voltar o limite, mas geralmente são 2, 3 dias úteis, você acaba perdendo a promoção. Vamos aqui a uma timeline que o Hipercard colocou aqui, bem-vindo, que eu baixei o programa hoje, mas ele vai me trazer já um histórico de gastos, não trouxe tudo, programas que vai trazer depois, tem uma função aqui que ensina passo a passo como usar o aplicativo, vou pular, porque você pode fazer sozinho aí. E aí ele tem aqui, na timeline, ele vai mostrando aqui o que você fez, os gastos que você fez, onde você comprou, a fatura que você pagou, semelhante ao sistema do Nubank. Ainda estão, vamos dizer assim, aprimorando aqui no Hipercard, mas já é um grande passo, porque eu sofria muito para saber quanto eu já tinha gasto ou não no Hipercard. Ele tem aqui uma aba lateral, e depois eu vou mostrar para vocês, mas vamos primeiro passar aqui nos itens. Não é assim um espetáculo, né? Tudo bem. Aqui tem uma aba lateral, onde você tem outros acessos, né? Você tem função para fatura digital, você quer fazer um parcelamento, você tem opções de voltar à tela inicial, mas não tem nada assim espetacular. O que você tem mais legal é que você pode emitir fatura, você pode usar algumas situações que antes você tinha que ligar no 0800, que misericórdia, era horrível. Tanto que o endereço do meu cartão até hoje está errado, porque eu ligo lá e a moça não consegue corrigir o meu endereço, que diz que não entende o que eu estou falando. Então você tira como é que funciona, né? Aqui, ó, eu tenho outras mais três situações aqui que eu posso escolher. Vou tirar aqui a telinha. Aqui eu vou entrar nas faturas. Isso aqui é legal, tá? Você ter o acesso nas faturas no aplicativo é muito mais rápido que você entrar lá no site para fazer. Aqui você clica, mantém apertado aqui sobre o local. Ele vai mostrar aqui, ó, próxima fatura, a fatura anterior, tá? Ó, isso é bacana. Você sabe quanto você gastou na fatura anterior, quanto tem que pagar na próxima. Tem a cotação do dólar, no caso, se você faz uma compra em dólar, tá? Aqui tem tudo que eu gastei, ó, supermercado, farmácia, quantas vezes eu comprei. Bacana, tá? Já tá, já posso dar uma notinha melhor para o aplicativo, por ter sido melhorado agora, né? O aplicativo tá indo até bem. Tem chances de se tornar muito bom. Mas ainda não me convenceu. Pelo pouco que eu usei, eu tentei algumas situações aqui e não consegui. Mas vamos ao que é mais importante, né? Vamos dizer assim, naquela menu, nesse menu lateral, você tem aqui funções de confirmar uma compra. Isso é bacana. Então, vamos dizer assim, você tá na rua, chega uma mensagem para vocês, manda por SMS, tá? Pelo chip do celular. E aí você chega lá, opa, mil reais, supermercado, peraí, mas eu não comprei isso aqui. Você pode, então, imediatamente fazer a contestação. Falar, não, não comprei. Tá? Eles bloqueiam o pagamento, porque provavelmente foi uma fraude. Ou você, não, foi eu comprei mesmo, tá? Me lembrei agora aqui. Bem que sim, eu fiz essa compra. E você prossegue. A fatura vem normalmente para você pagar. Isso aqui, gente, tem no Nubank, é ótimo. Porque várias pessoas já colocaram na internet que passaram por situações de cartão que a pessoa fez uma compra indevida, né? Você compra na internet, depois o funcionário vai e faz outra compra sem você autorizar, porque aproveita o seu código. E aqui você contesta. É uma função que eu já tinha no Nubank e agora tem aqui no Hipercard. E isso tem que dar os parabéns, que é muito útil mesmo. Vamos ver se a gente aproveita mais alguma coisa do aplicativo. aqui ele deu pauta, na hora de sair, ele saiu várias vezes, tá? No mais, não me encantou. Mas tem o mais útil para mim, que é quanto já gastei e quanto sobrou de limite. E... Obrigado.